Olá, 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 muito boa tarde. Pois é, minha gente, mais uma vez, mais uma vez estamos aqui para conversar. Pois, veja bem, todos nós sempre procuramos estar perto das pessoas e é interessante porque todos nós queremos também, digamos, de uma certa forma, ganhar algo de alguém. Também queremos ganhar algo das pessoas à nossa volta. Nós queremos ganhar um sorriso, queremos ganhar um abraço, queremos ganhar um presente, mas especialmente quando queremos ganhar um presente, nós queremos ganhar aquilo que normalmente é mais útil para as pessoas. Pode notar, ninguém quer ganhar aquela caneta velha da pessoa. Não, todo mundo quer ganhar aquela caneta que a pessoa estiver usando, aquele lápis que a pessoa está usando, aquele porta-copos que a pessoa está usando. Ninguém quer ganhar algo que a pessoa não esteja usando, que esteja jogado num canto na casa dela. Não, aquilo não interessa. Nós queremos algo que faz bem ao outro. Nós queremos aquela camisa bonita que a pessoa está usando. Nossa, que camisa bonita, deixa eu experimentar ela. Nossa, que relógio bonito, deixa eu ver como é que fica em mim. Aí você pega o relógio da pessoa, já põe o teu pulso e de repente a pessoa olha para você meio sem graça e diz assim, fique com ele para você. Porque a pessoa percebe que realmente aquele relógio caiu bem em você. Aquela camisa que ela gosta, estava, ela estava usando porque ela gosta. Aquela camisa caiu bem em você. Então, por esse motivo, ela te diz, fique com ela para você. A pessoa normalmente, ela quer ver você feliz. Então, ela te dá aquilo que é útil para ela, aquilo que ela gosta, aquilo que ela gosta, aquilo que especialmente lhe faz bem. Então, ela pega e se desfaz daquilo para que você fique feliz, para que você se sinta bem, para que você acabe ficando melhor do que ela, talvez, usando aquela coisa. Aquilo que ela colocou e que ela até gosta, mas muitas vezes ela percebeu que em você teve uma outra aura. Porque ao colocar aquilo que pertence a ela, você colocou de uma forma que mostrou a ela o quão feliz você ficou. Então, veja, é claro, natural, sabe, a gente gosta de ganhar presentes e a gente gosta, de certa forma, de que esses presentes venham de pessoas queridas e especialmente que seja aquilo que as pessoas gostam de usar, aquilo que faz bem para o outro. Mas existe uma coisa aí, minha gente, que nós devemos estar muito atentos, porque, sabe, ganhar aquilo que é útil para o outro é como desvestir um santo para vestir o outro. É tirar algo de alguém que realmente lhe faz bem. Por que tirar da pessoa aquilo que lhe faz bem? Vamos tirar da pessoa aquilo que é excessivo, aquilo que não lhe faz bem, aquilo que, sabe, aquilo que até lhe faz mal. E vamos tentar trabalhar aquilo de forma que aquilo que faz mal ao outro possa, nas nossas mãos, ser transformado em algo que poderá fazer bem a um maior número de pessoas ainda. Claro, é um exercício bastante complicado, é um exercício difícil, talvez nem eu soubesse fazer isso. Sabe, trata-se de você estar tão bem consigo mesmo que você vai conseguir transformar aquilo que não serve para o outro para que sirva, para que sirva, não somente sirva para ti, mas também possa ser útil para você, a fim de que você possa fazer com aquilo algo que seja bom e benéfico para um maior número de pessoas. Veja, esse é o grande desafio. Seria assim, puxa vida, vou tirar uma caneta que a pessoa usa praticamente a todo instante, e usa praticamente a todo dia, ela vai ter que sair procurar uma outra caneta e talvez dificilmente ela consiga uma outra caneta bem adequada como aquela já estava nas mãos dela. Aquela caneta já escreve macio, aquela caneta já está no formato entre seus dedos. Quer dizer, ela não precisa mais de absolutamente nada, mas você quer aquilo, você não quer outra coisa. Veja, isso é a nossa própria maldade em ação, porque nós estamos de olho naquilo que a pessoa tem, naquilo que faz bem ao outro. Nós estamos preocupados em tirar daquela pessoa aquilo que preenche alguns vazios para ela. É claro que naturalmente ela não deveria ter absolutamente nada que lhe preenchesse vazios. Você, quando veio à terra, eu, quando vim à terra, nós viemos de mãos abanando. Nós não trouxemos na mão ou no bolso documentos ou bagagem ou uma mala de mão cheia de bujingangas para que possamos trocar com os nativos locais. Não. Ninguém trouxe um espelhinho, ninguém trouxe uma caneta, ninguém trouxe uma pena de ganso, ninguém trouxe uma ferradura, ninguém trouxe um pé de coelho, não, ninguém trouxe absolutamente nada nessa jornada. Nós viemos de mãos abanando e de mãos abanando nós partiremos. Ainda que alguém resolva ser assim bastante condescendente contigo e resolva encher o teu caixão com tudo o que você acumulou durante a vida ou o teu mausoléu com tudo o que você acumulou durante a vida, você de nada usará. Aquilo para nada te servirá. Consequentemente, você volta de mãos abanando. E como você volta de mãos abanando, não se preocupe. Não haverá absolutamente nada que você possa, que possa ter aqui na Terra, que possa te complementar. A única coisa aqui na Terra que vai te complementar é a forma com que você ama e é amado. A forma com que você interage com as pessoas e elas percebem o quanto você quer vê-las bem. Você precisa vê-las bem. Porque se você vê-las melhor, bem, se você estiver vendo-as bem, você também poderá estar cada vez mais completo, cada vez mais tranquilo, cada vez mais pleno de satisfação. O teu egoísmo que te leva a querer o que é dele acaba ficando para trás. A tua ganância que te leva a querer cada vez mais aquilo que você não tem, aquilo que não te pertence, acaba ficando para trás. E essa mesma pessoa acabará também aprendendo que o egoísmo pode não ser tão benéfico quanto parece, pode não ser tão interessante quanto parece. Aquele egoísmo pode ser, digamos assim, dispensável também na vida dela, da mesma forma que foi dispensado na tua vida. O egoísmo, a ganância, o excesso de ego, porque tudo é excesso de ego. Eu sou, eu quero, eu preciso ter, eu tenho, eu vou. Por que não pode ser um pouco diferente? Por que nós não podemos dividir o nosso espaço de forma mais aprazível, de forma mais tranquila, de forma que nós possamos pegar aquilo que para o outro não serve praticamente nada, não serve quase em absoluto, e transformar aquilo. E fazer com que o outro venha a ter vontade de voltar a ter aquilo. E daí você, sim, depois de transformado aquilo, dar aquilo para o outro. Entregar para o outro e dizer, isso é teu, é um presente que eu faço para ti. Você me entregou de uma forma. Eu o transformei, eu o melhorei, eu o arrumei. E agora trago para ti. Essa é uma forma de a gente entender que não devemos ficar procurando ganhar sempre aquilo que é útil aos outros. Deixe aquilo que é útil a alguém que continue sendo útil àquela pessoa. Aquela pessoa, quando adquiriu aquilo, por um motivo ou por outro, ou mesmo porque achou na rua, não importa, aquela pessoa começou a ter um caminho daquela forma entrelaçado entrelaçado com aquele objeto e você tirá-lo dele, necessariamente não vai ajudá-lo. O mais interessante é você mostrar a ele que você não tem esse instinto ganancioso de querer o que lhe pertence, o que pertence a ele, claro, e ao mesmo tempo de querer tudo aquilo que vê, ou seja, uma ganância egoísta, querer tudo para si e tudo o que os teus olhos alcançam. Vamos tentar trabalhar esse nosso egoísmo, essa nossa ganância, de forma que nós possamos mostrar aos outros que este mundo pode ser bem melhor de outras formas. Um grande abraço para ti e seja sempre muito bem-vindo. Pense nisso. Bye. Beijos. Fui.